Olá, observe, hoje está bem de perto aqui, quero refletir sobre algo bem íntimo, quero que vocês façam algumas perguntas, refletem comigo sobre honra e glória. Imagina essa cena, 800 anos atrás, onde você era um simples, imagina alguém que seria um simples plebeu, uma pessoa camponês, ou talvez até um padre, um ladrão, qualquer pessoa simples, que lhe oferecem riqueza, lhe oferecem luxo, algum tipo de nome. Em troca de trair o próprio irmão, matar a esposa do próprio irmão, por exemplo, algo assim, vender a própria alma, entre outras palavras, nesse, isso pra mim é vender a alma, se corromper em troca de muita riqueza, muita fama, ou apenas sua riqueza. E, independente de qual fosse a oferta, a pessoa aceita, ela consegue, tá rica, viveu com fartura, naquela época talvez seria ter alguém te servindo e ter alguns animaizinhos pra comer, comer, não sei. De que valeria, 20, 30 anos depois que a pessoa morresse, 40, 50, 100, só uma é uma coisa que é uma só. As pessoas hoje não tem mais o conceito de honra, palavra, verdade, elas se vendem por muito pouco, mentem por muito pouco, ah, fala que eu não tô, ah, não inventam qualquer desculpinha, falam essas mentirinhas brancas que chamam, né, mas é só palavra que você tá vendendo, você com a sua consciência. Às vezes a pessoa nem tem mais consciência, tipo, nem liga mais por tá mentindo, ah, todo mundo mente, né, mano? Então, o que eu quero questionar, peraí, deixa eu ver se tá ligado aqui o microfone. Mano, acabou a bateria, tá vindo. Ó, tá ligado. Botei. Autofoco, ó, o Sony tem um autofoco rapidão. Questione-se de que vale conquistar a terra e perder a sua alma, de que vale conquistar tudo e perder a sua alma, conquistar fama, glória, ter o que todo mundo quer aqui e ainda não saber por que você tá aqui, não saber do seu propósito, nem saber pra onde você vai. De que vale ter o mundo nas suas mãos se você nem sabe por que você tá aqui, de onde você veio, se não sabe nem o futuro. E, outra questão, hoje se você fala de honra com alguém, a pessoa é capaz de dar uma risada. Como assim honra? As pessoas só pensam, aparentemente, em sobreviver e criar um sistema pra te condicionar, condicionar a sua mente, pra que você só se preocupe nas condições mais primitivas, que é comer e reproduzir. Você vê a sociedade, a arte, né, que chamam de arte, é música, entretenimento, se resume a explorar essa necessidade. É te fazer querer consumir, seja comida, e passar o tédio, ter um pouco de alegria, e reproduzir. Reproduzir te oferecem constantemente essa necessidade de ter uma intimidade com alguém física somente, não espiritual. No final das contas, por mais que você consiga tudo isso, você ainda fica sem saber o porquê disso tudo. Pra onde vai, pra onde veio, você fica ainda sem resposta. E é aí que vem o vazio, e é aí que vem esse estado, parece que depressivo, que toda a humanidade tá vivendo hoje em dia. Que é, tá perdida, sem resposta e simplesmente não tem tempo nem pra pensar, só pensa em sobreviver. Então, as reflexões que eu quero que você faça, simplesmente é... Oi. Você tem honra? Você tem... Quanto vale a sua palavra? Quando foi a última vez que você mentir, pelo quê? Vale a pena você se corromper pra ter uma vida confortável aqui? Ou... Por que você se sacrificar... Pelo que você se sacrificaria? Eu creio que a gente... Está sob um sistema que foi colocado na nossa cabeça, e se a gente não se unir, pra um apoiar o outro, e sermos fortes, unidos, a gente vai ser sempre... É... Facilmente manipulado, vai estar sempre atrás dessas tendências já preditas, já previsíveis. Então... Minha mensagem de hoje, bem perto, é isso. Refletam sobre isso, comenta aí qualquer coisa, e por enquanto até isso, um abraço.